Olha, eleitores do novo presidente, que era o ex-presidente Lula, agora o novo presidente da república a partir do dia 1º de janeiro, tomaram conta das ruas da cidade de Curitiba para comemorar a vitória nas urnas. Nem a chuva atrapalhou as manifestações. O que também é justo é do jogo democrático. Quem ganha comemora, quem perde aceita e fica vigilante. É assim, gente. Põe no ar. Assim que as urnas confirmaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, as ruas de Curitiba, principalmente a rua Marechal de Odoro, foram tomadas por apoiadores do petista. Aqui nesse ponto, apenas uma das faixas liberada para trânsito. As outras três faixas, tomada por pessoas que comemoram nesse momento a vitória do petista. Com bandeiras, adesivos e adereços, eles gritavam e cantavam. Eu, 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 lá, lua, lua, lua. Este casal de empresários levou as duas filhas ao centro de Curitiba. Porque agora a gente não tem mais um racista na nossa frente, que discrimina as pessoas, que bota arma na mão das pessoas. Agora a gente pode voltar a criar nossos filhos. Para elas verem como que é a democracia. Democracia acima de tudo. Democracia acima de tudo. Gritos, em muitos casos, de desabafo. Não vai discriminar. Acabou. Acabou a discriminação. Acabou o ódio. Acabou essa perseguição. Esse negócio de correr armado pela rua. Acabou. A bandeira do Brasil, tantas vezes usada politicamente, era carregada pelos apoiadores de Lula. Pela empregabilidade, pela renda, pelo desenvolvimento sustentável, pela pluralidade de ideias, pelo combate à homofobia e toda a via de preconceito. Amigos, famílias, crianças. Muita gente saiu de casa. A bandeira do Brasil é do povo, é nossa, não é de partido nenhum, é do povo! A chuva chegou durante a noite. Nossa, o vento está lá. Em outro trecho da rua Marechal de Odoro, um carro de som foi estacionado. Nem a chuva espantou estas pessoas que seguiram em comemoração, entre a noite e a madrugada. A gente tem que comemorar esse momento histórico, de a gente poder sair na rua sem medo. Eu, como professora universitária de uma universidade pública gratuita, agora tenho certeza que nós vamos poder abrir nossas portas ainda mais, fazer pesquisa e fomentar a ciência e a tecnologia nesse país. E a chuva pouco importa. Pouco importa. É Lula! Olha, em 2018, o lado que perdeu aceitou, mas ficou extremamente cobrando. Foi um lado cobrador. Por muito tempo, o presidente Bolsonaro, ainda é o presidente da República até o dia 31 de dezembro, quase que não conseguiu governar, porque foi uma oposição muito intensa. É o que o presidente Lula, agora reeleito, vai enfrentar também. Uma oposição muito forte. E esse é o jogo democrático. Sai um, entra outro. E quem perdeu, vai para o outro lado cobrar. Vai lá, fica vigilante, em cima, marcando. O que a gente só espera é que tudo seja feito com tranquilidade e paz. Ponto. Quem perdeu, aceita e respeita. Quem ganhou, aceita e respeita também o lado que perdeu. É assim, em democracias de verdade. E eu acredito muito que o meu país é um país democrático de verdade. Agora são 7 horas e 52 minutos.